Ante a assinatura aqui, existe alguma possibilidade de atraso, de não sair da forma como o senhor pensa e vai anunciar hoje a dia? Muito bem, essa é uma obra esperada há anos pela comunidade do Vicente Pires. Uma obra que nós estamos iniciando já no primeiro ano do nosso governo. Já iniciamos o trecho 3, que é uma obra de 68 milhões de reais. E estamos hoje dando a ordem de serviço para iniciar o trecho 1, que é uma obra de 115 milhões de reais. E vai trazer drenagem, pavimentação para todo esse trecho da cidade de Vicente Pires. Hoje também eu publiquei no Diário Oficial o decreto de regularização do projeto urbanístico, de aprovação do projeto urbanístico do trecho 1 do Vicente Pires. Ou seja, estamos avançando rapidamente no sentido de regularizar o Vicente Pires e de garantir a infraestrutura adequada para garantir qualidade de vida a todos os moradores do Vicente Pires. Quando as obras começam? As obras começam já. No trecho 3 já começaram e no trecho 1 as máquinas estão aí a partir da ordem de serviço começam imediatamente. E a previsão de terreno? Aí tem que perguntar para a Secretaria de Obras, é uma obra grande, é uma obra longa, mas fundamental para garantir qualidade de vida para a população do Vicente Pires. O que já foi feito desde a última ordem de serviço? Nós já iniciamos o processo de drenagem no trecho 3, em seguida faremos pavimentação e é o mesmo que faremos aqui. Iniciaremos pela drenagem e logo em seguida pavimentação. As licenças já foram emitidas, já foram dadas e é por isso que as obras já podem ser iniciadas. É claro que uma obra grande em uma cidade sempre traz algum desconforto, especialmente na rua naquele momento em que a obra está acontecendo naquela rua. Mas isso a população sabe que é para trazer um benefício inestimável, que é o benefício de pavimentação, de urbanização da cidade, que é bom. É bom para o deslocamento, é bom para a saúde, é bom para tudo, para que a polícia possa deslocar com facilidade, os caminhões de lixo. Então é só benefício com as obras de drenagem e de pavimentação. Governador, há como prever quando o Vicente Pires vai? Governador, há como prever quando o Vicente Pires vai?